É, eu fui jogar Poker Sábado, eu ia fazer live de lá, porém eu ia perguntar se podia e tal, não sei o que, mas eu senti, mano, que não tem como fazer live, tá ligado? Por quê? Pô, mano, coincidentemente, vocês vão ver que quem ganhou, cara, quem ganhou foi nós três, que é mais, tipo assim, deve ter o quê? Uns 30 anos no máximo também, tá ligado? Mas tirando nós três, tirando nós três que ganhou, cara, os caras tudo 50 e 60 anos mais, até era que eu ia fazer os stories assim rapidinho, o pessoal ficava olhando, tipo, o que que ele tá fazendo, tá ligado? Entendeu? Então, tipo assim, eu acho que não tem como fazer live lá não, velho, tá ligado? Aí eu fiz os stories e postei tudo, ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó, né, eu falei aqui, ó, eu tava com saudade, né, nananã, fui jogar depois de 5 anos, pá, aí, ó, o Blide aí já tava 4, 8 mil, fui pra 270, né? Melhante, nice, dá pra gente jogar online, aí, ó, mesa final, mesa final, eu tava ali, ó, né, aqui, ó, mano, eu puxei, eu dei um push de 9,9, cara, o cara deu um call de fuck, o cara tava tiltado comigo, mano, o cara tinha perdido uma monta pra mim e tava meio tiltado comigo, sinal de gangue, ué, né, puxei, mas eu puxei, segurou 70,30, tá fluindo, Dá aquela aumentadinha, ó a paradinha agora, mano, veio um AK, né, é, aí, Leozinho, ô, Leozinho aí, ó, salve, muito obrigado pelos 7 meses, mano, tudo junto, forrou quanto? 400 pila, peguei em terceiro lugar, o primeiro ganhava milão, véi, foi quase, aí, ó, mano, aqui eu tava bem, véi, aqui, aqui faltava, acho que uns 5 jogadores, só, aqui eu tava bemzão, mano, tá ligado? Full House, né, ó, aí aqui, aqui foi foda, porque, é, tipo assim, a minha posição, é, tinha mais 2 jogadores pra falar, tá ligado? Eu dei push, mano, ali, normalmente, o cara paga de cartas altas, tá ligado? É, o cara deu, 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 deu call, o cara deu call com par de 4, eu tinha 5,7, tá ligado? O que acontece, é, você dar o push com par de 4 é muito bom, agora, você dar o call com par de 4, você tá, você tem a certeza que você tá flipando ou perdendo, você só, você só vai tá ganhando se o cara der call com 3 e 2, ou par menor, 2, 2, 3, 3, eu acho o call do cara ruim, mas, foi, é 50, 50% quando acontece essa situação, duas overcards contra o par, segurou o par dele, ele tava de igual pra igual, a gente tava, eu tava, acho que, eu tava em terceiro, em ficha, ele tava em segundo, nós tínhamos que empatar nos 3 ali e tal, né, aí, não segurou, aí, acabou, foi isso aí, fiquei em terceiro, ele primeiro e segundo aí, foi da hora, foi da hora, ver os velhos chutaram da casa, as duas, nada, nada, foi legal, velho, foi da hora, o clube lá é muito bonito, muito bem organizado, o Júlio manda benzão, galera lá de boa, recepção, foi super legal da galera, assim, né, faz tempo que eu não jogava lá, tinha gente das antigas ainda, que joga até hoje, e foi isso aí, foi legal, cara, uma pena não poder ter aberto live, mas, assim, não tem como abrir live, cara, não tem, cara, mês de cash, cara, eu não sentei, porque os caras tava jogando Omaha, e eu não manjo nada de Omaha, velho, nada, mano, os caras, é tão tarado, que os caras jogam Omaha de 5 cartas, tá ligado, mano, Omaha com 4 cartas, já dá draws infinitos, tá ligado, Os caras, os caras me jogam Omaha de 5 cartas, velho, Omaha de 5 cartas, mano, cê é louco, velho, não tem como, de 4 cartas eu já não sentaria, porque eu não manjo de Omaha, tá ligado, foi da hora nãozinho, foi da hora, velho, foi da hora, deu 30 pessoas, não deu muita gente não, mas foi massa, eles falaram que de segunda, hoje tá tendo, agora tá tendo, de segunda e quarta dá mais gente, tá ligado, eles falaram, dá muito mais gente de segunda, quarta e sábado é o dia que menos dá gente, eles falaram. Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode, vem pro reidoscoins.com.br